Olá, meus queridos, eu sou o Dmitry, vocês estão assistindo o Cosma Games e hoje vamos conhecer o jogo 3000XX, 30XX ou 3000XX, você decide como você quiser chamar, que é uma homenagem ao Mega Man. Esse jogo é praticamente um sucessor espiritual do Mega Man, então vamos lá, porque estou muito ansioso para jogar, o jogo ainda está em Early Access, então vocês estão vendo uma versão Alpha, né, queria agradecer inclusive os desenvolvedores que nos mandaram o jogo para a gente mostrar para vocês aqui, e vamos lá, vamos testar, e é a continuação do 2000XX, a gente já mostrou aqui no canal inclusive, o 2000XX, olha aí, temos em português, fico muito feliz que eu tenho em português, porque aí eu não preciso ficar traduzindo, e vamos lá. Ah, já começa na pauleira, bom que não tem nem papinho, já vai na pauleira aqui, gostei. Então assim, o 2000XX, procura, a gente tem aqui no canal também, mostrou, e eu estou muito ansioso para jogar essa versão. Olha, por enquanto, ele só dá tirinho, ele é o... Ah, sem poder ainda. Ele é o, como ele chama? Sigma, né, do Mega Man, equivalente ao Sigma. Ah, ele dá um audio-upzinho. O controle é muito preciso, hein, muito preciso. E assim, o jogo ainda está em desenvolvimento, então, vai melhorar mais ainda. Legal. Cadê os inimigos? Não tem inimigo ainda. Peraí que eu até entro, né? Ai, meu Deus. Peraí, ele tinha um dash. Ah, o dash era assim, ó. Ah, o dash só vai no chão. Ele não dá dash em cima, não. Tá, ah, chegaram os inimigos. Se você apertar a espada, ele... Ele dá um golpe mais forte. Nossa, esse pulo aqui é muito longo. Não! Que legal. Interessante essas plataformas. Beleza. Lá, morceguinho. Morceguito. E agora, hein? Olha só. Começou a complicar aqui, hein? Já começou... Oh, rapaz. Tem que ser bem rápido. Aê, o que que é aqui? Aí está ela. Quanto tempo? Vamos tirar você daqui. Ela quem? Eu realmente devia ter descoberto como abrir o seu primeiro. Eita, olha o boss aí. Oh, oh. Ei, apenas limpando um pouco. Coisas de zelador, você sabe. Tudo está em sequência. Covarde, mostra o seu rosto. Eu vou gostar disso. Claro. Eita. Ah! O tempo ainda não está certo. Eu acho. Muito bem. Confie na sequência. Sequência é sequência do jogo. Referência. Pensei que ele nunca fosse sair. Vamos lá. Ah, cadê o carinha? É com você agora. Nós estamos vindo, Ellie. Estou acordado. Acho que isso significa que eu tenho trabalho a fazer. Ah, aí que está o Mega Man. Bem, não tem muito sentido em se preocupar com isso agora. Vamos me tirar daqui e ir daí em diante. Olha aí. A música é muito boa. Boa música, boa música. Vamos lá. Tá, acho que a gente sobe aqui. Ops. O gráfico está menos... Ele está mais... O personagem está mais magrinho do que na versão anterior do jogo. Eu estou achando que eles estão mais, assim... Mais atléticos, né? A impressão que eu tenho. Aquele inimigo é muito Mega Man, né? Como é que vai passar aqui, rapaz? Nossa, sério? Você precisa correr. E aí, dá um pulão. Correr com o dash e dá um pulão. Nossa, já começa na pauleira, né? Não consigo atirar aqui de cima, não. Ele não atira pra cima? Não. Ah... Não entendi. Olha. Caramba. Legal, legal. Nova mecânica aqui. Eu não entendi o que são aqueles outros. Talvez seja... Ah, que sacanagem. Espera aí, que eu sempre esqueço qual que é o dash. Esqueço toda hora. Espera aí. Calma. Atira pra cima. Atira pra cima, dá dash e corre. Beleza. Vamos lá. Você viu que assim, é meio... É quase um tutorial. Esse jogo, ele é bem difícil. Depois das fases, acho que... Subsequentes aqui, ele vai ficando mais difícil. Mas o interessante é que assim... É... Essa fase é meio que um tutorial mesmo. Porque ele... Você vê, você morre no buraco lá, você já começa no buraco. É legal. Adiante. Adiante. Padrão, modo mega. Padrão, jeito clássico. Morrer e tentar de novo, jogar, blá, blá, blá. Você só terá uma vida para completar o jogo. Eita. Morrer te mandará de volta pro QG, onde você pode gastar moeda em upgrades poderosos e planejar seu modo movimento. Recomendado para aventureiros entusiastas, amando as novas aventuras. Modo mega. Aproveite, então, com a ameaça iminente de morte permanente. É pior ainda. No modo mega, morrer te manda de volta. Porque QG com todo o seu progresso no nível é intacto. O modo ainda é gerado aleatoriamente. O jogo ainda é gerado... Olha. Roguelike. Mas você pode morrer e tentar de novo em um dado nível até sair vitorioso. Recomendado para aqueles que gostam de masterizar grupos específicos de níveis. Ou que não gostam de característica de morte permanente de jogos de estilo logo. Ué, não entendi. Ou que não gostam da característica de morte permanente. O jeito clássico de morrer e tentar de novo. Não, ele salva o progresso. Vamos pro padrão, vai. Vamos pro padrão. Não sei. Tô com medo aqui, mas vamos lá. Começar uma partida. Configuração do modo cooperativo. Ah, ele tem co-op também. Cooperativo de sofá e rede. Vamos ver se tem amigos da rede. Jogo público. Entrar em jogo. Hospedar jogo. Um recurso importante desse jogo é o modo co-op. Mas assim, como o jogo tá em beta ainda, né? Em early access, talvez não tenha ainda. Então, vamos no jogo normal, mano. Forever alone aqui. Começar uma partida em 30x. Joga com Nina, joga com Ace. O Ariquim tá vindo aqui. Ariquim, vai lá descansar que você tá doentinho. Hoje o Ariquim não foi nem pra escola que você tá doentinho. Deixa eu ver a cara ali. Ah, que menininho bonitinho. Vai lá, Ariquim. Vamos lá. Expulsei o Ariquim aqui porque o Ariquim tá doentinho. Não foi nem pra escola, rapaz. Tem que descansar. Vamos lá. Ele é roguelike, né? Então... Eita. Não sei se esse modo é roguelike, né? Porque ele falou que o roguelike era o outro lá. Não sei se esse daqui é. Tô jogando no modo clássico aqui. Morrer, morreu. Tem uma vida só. Eita. Calma. O ideal é você já pular com o dashzinho, ó. Pra dar um pulão maior. Ai, caçamba. Tem algum segredo aqui, não? Vamos lá. Eu vou ser sincero que o roguelike não é muito minha praia. Eu prefiro uma fase mais... Produzida, assim. Mais detalhada. Mas esse daqui é divertido. Esse é bem divertido. Ai. Eita. Pra onde é? Que burro. Nossa, que coisa confusa. Fazer labiríntica. Ai, meus Deus. Meus Deus. Calma. Eu tava na dúvida se isso era um sprite ou não. Ai, eu pulei lá, mas não tava na... Eita lá. Ó o boss. Só que a gente tá com pouca energia, né? Espero que eu esteja dando golpe no lugar certo aqui. Nossa, você tá ficando mais rápido. Maldito. Não. Não. Meu Deus. Opa, mudou de cor, pelo menos. Ah, tá. Ele tá morrendo. No final ele vai ficar bem mais rápido. Meu Deus. Não. Ah, Mega Man. Mega Man. Mega Man. Que burrice. Melhoras. Melhorias. O que que temos aqui? Opa, tem um carinha aqui. Bem-vindo ao acesso ao alfa antecipado. Não tem muito a dizer ainda. Tem um monte de coisa aqui, né? Provavelmente, ó. Porque tem uns negócio aqui. Então deve ter. Deixa eu ver. Ainda não tem como tá alfa. Tem muita coisa ainda. Tá. Vamos tentar mais uma. Vamos ver se muda a fase. Ah, mudou o boss. Mudou a fase completamente. É isso mesmo. Totalmente roguelike. Legal esse BG aí, ó. Olha, que detalhado. Cheio desses naves voando. Bem bonito. Ué, como a gente sobe aqui? Sério? Será que a gente cai nos buracos? Não. Ué, não sei. Como que vai subir? Sobe aqui. Ah, olha que sacanagem. Ó. Isso aqui faz ele pular no ar. Legal que ele ensinou lá e aqui a gente vai usar do jeito bem difícil, inclusive. Ah, aqui você tem que usar com dash, viu? Fica a dica. Pula com dash. Fica só com dash apertado. Acho que o seu pulo tem mais rendimento. Ou não. Aí, dá tranqs. Se você pular com o dash, dá tranqs. Ah, ruim. Nossa senhora. Pera aí. Calma que zoou tudo a bagaça aqui. Vamos lá. Mas fica a dica. Pula com o dash. Ou não. Cada morte perde uma energia aqui. Que sacanagem. Difícil que a gente consiga agora. Bem difícil. Vamos ver, né? Vamos ver. Ah, corno. Ariquinha está voltando aqui. Ariquinha não vai para... Pera aí que já vou dar uma comidinha para o Ariquinha. Morri. Vamos mais uma aqui. Só para a última. Pega a cadeira e senta aí, Ariquinha. Para ver. Põe o Ariquinha aqui para participar, vai. Apesar de ele não vai poder aparecer no frame. Fica meio no fundo aqui para aparecer no frame, Ariquinha. Vamos tentar só mais uma aqui. Mas são bem ruins, né? Somos bem ruins de roguelike. Ah, outra aqui. Penumbra o inimigo. Vamos ver do que se trata. Opa, aumentou a armadura. Ganhou um... Não sei se é um upgrade para o carinha. Para o Mega Man aqui. Olha aí. Tem uns itens aqui, hein? Naqueles lá não estavam tendo esses itens. Mas é isso. Se você morre, você perde tudo. A não ser que fosse naquele outro modo de jogo. Então já complica a vida nossa, né? Complica um pouco a nossa vida. Eu não sei como eles fazem esse jogo ser roguelike. Não sei se eles fazem por etapas, por blocos. Eu não sei como ele faz a construção do roguelike nesse jogo. Porque assim, geralmente os jogos roguelike tem salas, né? Esse aqui não tem sala. Ele é um negócio contínuo. Então eu não sei como eles constroem isso. Eita, corno. Mas muito ruim. Eu sou ruim. Não é um jogo ruim. Eu sou ruim. Uh! Vamos lá. Nossa, a gente só chegou no boss uma vez aqui. E agora vai ser outro boss, inclusive. Ai, Zeus. Ai, Zeus. O que você tá fazendo aí, bonitinho? O Ariquinho, ele é um bonitinho. Uh! Ah, tinha que atirar o negócio. Precisa de um negócio pra carregar energia, né? Gostaria. Gostaria muito. Dá um negócio pra carregar energia aí, vai. Por favor. Ah! Mas você tá de sacanagem. Vamos só mais uma. Just for more level. Pra mostrar qual a variedade. Aqui, ó. Eco caverna. Essa fase é muito parecida com a outra, né? Peraí que tocou o celular aqui. No meio do gameplay toca o celular, mas a vida é assim. Uh! Vamos ver do que se trata. Vamos aqui. E... Calma. O que que você viu aí, Ariquinho? Ah, olha o que o Ariquinho reparou aqui. Bem observado. Tem uns speakers aqui no fundo. Uns... Uns... Uns fones, né? Uns... Não é fone. Como que chama isso? Uns caixas de som. Verdade, Ariquinho. E aqui na frente também, ó. Ah! Nossa, isso é muito Mega Man. Isso é muito Mega Man. O Ariquinho. Ah, o Ariquinho me lembrou dessa belíssima canção. Ô Ariquinha, não precisa destruir aí o meu cenário, por favor Olha o Ariquinha aqui, mostra aí o Ariquinha no BG Olha que bonitinho o Ariquinha no BG Olha lá que lindinho Vamos só encerrar aqui essa fase E vamos ver do que se trata aqui Você viu que apareceu um item de restauro de energia aqui O que é uma boa coisa... Ah, corno! Nossa, esse inimiguinho é muito Mega Man também, né? Ele é muito Mega Man, só que ele tá mais... Ele não tá tão fofinho, no Mega Man ele é mais fofinho o estilo dele Aqui ele tá um estilo mais magrinho assim Ah, era pra atirar antes, burro! Por cima ou por baixo? Vamos por cima Eu tenho a regra nos jogos que eu sempre tento ir por cima Porque eu acho que vai ter coisa mais escondida Não sei se faz sentido isso, mas... Ó, é, é, você tem que pular com o dash Tem que pular Ah, é burro Dush O que é isso? Opa! Ah, é bem ruim, né, os itens Achei que eram itens bons, eram itens ruins Eu preciso de uma energia Pode, por favor, me dar uma energia? Por obsequio? Se me deram uma energia eu vou ficar muito feliz Pode? Por favor? Pode ser? Ou tá difícil? O que você acha, Eric? Um pouquinho? Uma energia Aí vai chegar no bode e já vai morrer Eita, já era Tem um golpe pra morrer Esse jogo ele é muito difícil Ele é... O Mega Man perto dele é um jogo fácil Vou morrer, Eric Obviamente Eu, com certeza, vou morrer Não tem nem como Outra coisa Tá me faltando a energia do inimigo aqui, né Eu gostaria de ver Ai, meu Deus É, mas facinho pra caramba Uma facilidade que eu vou te falar Ai, Cor Ó, o Eric descobriu Que se ficar diretamente Embaixo do carinha Ele não pega Eu tô repetindo Que ele tá falando Que ele tá longe do microfone Que ninguém tá ouvindo É uma boa Bem observado, Eric Então vamos tentar Se bem que esse carinha O tiro dele é diferente Não, não é não É igual do outro Ah, é verdade, Eric Ó, o Eric falou uma coisa real Ele tem uma exclamação Onde ele vai aparecer Ele tem uma exclamação Onde ele vai aparecer Ah, é o que o Eric observou Por isso que o Eric É o meu copiloto Aqui no jogo Uuuuh Você falou que gostei, amor Aí, Eric Selecione um negócio Para aumentar Intensificador Ataques carregados Causam dano adicional Impulso de poder Poderes causam mais dano Faixa de poder Ataques básicos Causam mais dano É básico, né Vamos melhorar o básico, Eric O que você acha? O básico ou o carregado? Eu acho que Para os inimiguinhos Normais Vamos falar o plural certo aqui É bom o ataque normal Ser forte Não acabou a fase Sério? Obrigado, desenvolvedor Bombador de velocidade Aumenta sua velocidade Tem que ir rápido Como assim? A velocidade é o dash Bom, estou gostando Aê, jogo bom Foi bomzinho Ui Ops Gostei muito Desse power up Do Do tirinho melhorar Gostei muito E gostei muito Da velocidade também Que melhorou bem Então assim Agora o jogo Está mais Está mais Está mais Não vou dizer fácil Mas eu vou dizer Mais Mais justo Menos difícil Talvez É o Eric Que está me ajudando Aqui nas palavras Obrigado Obrigado O Eric O Eric Ele é meu ajudante Nossa Isso foi coisa Mestre O Eric Está falando Uma coisa pertinente Aqui Do Rubik's Cube Dele Ele foi derrubar Quase no chão Não sei Que texto Tem a ver Com o Mega Man Aqui Mas tudo bem Você é bonitinho Ai Eita Aqui Esse negócio Aqui na parede Não quebra Não Não dá para destruir Não Olha Aquele negócio Que está andando Aqui O negócio andando Vamos aqui Sobe Nunca zerou Um Mega Man No Eric Qual o Mega Man Você zerou O Eric Olha O Eric Falou Que zerou O Mega Man No 1 Olha O Eric Daqui a pouco Vai ter O Boss De verdade Aqui Ele foi O Sub Boss O Eric Falou Que só zerou O Mega Man Com o Save State Né Eric Tudo bem É válido Pra cima Tem o Alde 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 Esse aqui está mais para Mega Man Como chamou outro Mega Man lá Não Que Mighty Number 9 Mighty Number 9 É tipo xingar Você vai xingar alguém Pra comparar com Mighty Number 9 Ai Ai Queria agradecer mais uma vez O desenvolvedor Que nos mandou O código aqui Pra gente mostrar pra vocês O jogo Ah Mega Man Pronto Aí ela vem aqui E a gente sobe E morre Ah já era Acho muito difícil Ah Mega Man Não 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 E olha isso Olha uma coisa interessante Eu não sei Eu não sei As melhorias ele guarda Bom Bom Então É isso pessoal Então é isso que eu queria mostrar pra vocês Deixa eu só ver se ele guarda melhoria Acho que guarda Fala aí Eric Ah peraí Só vamos mostrar aqui Abraça Entropia Aumente a dificuldade Aumente a dificuldade Vamos dar uma risada aqui Eric Vem que dá essa risada Por favor Vamos os dois juntos Ele pediu pra aumentar a velocidade Vamos junto aqui E aqui no microfone A dificuldade Vamos dar uma risada pra ele Aqui em homenagem Ao desenvolvedor Que pediu pra aumentar a dificuldade É isso pessoal Peraí Ó Você pode gastar gemas Que você ganhou aqui Tá vendo A gente só tem A gente só tem duas gemas Então a gente não consegue gastar Pronto O que que é isso Opção de auto carregamento Desbloqueia Auto carregamento Sempre desbloqueio Desbloquear desafio Não sei o que é isso Bom Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês Se vocês quiserem ver mais Comenta aí E se der muita audiência esse vídeo A gente traz mais pra vocês Gostaram do vídeo? Dá um like aí pra gente Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E Clique Clique No sininho de botão No sininho de notificações Pra receber Os avisos de novos vídeos Aqui no canal Valeu Beijo O Eric é meu dublê Vai mexendo a mão É como se fosse minha mão É isso aí Beijos No coração E E até o próximo Valeu pessoal